E o Rogério pegou o avião dele e foi para Israel. E por isso que a gente está trazendo o Rogério aqui para conversar um pouquinho com a gente. Bem-vindo, Vilela. Tudo bom? Eu queria muito entender o que você viu lá em Israel na semana passada. Foi uma viagem de última hora. Fui convidado pelo World Jewish Congress, que eles chamaram cerca de 15 pessoas ao redor do mundo. Só três não-judeus, eu era um deles. Mas para ver o que estava acontecendo lá. Então, visitaram ao sul os lugares, os kibbutz que foram atacados. A gente conversou com sobreviventes. Falamos com famílias que têm os parentes sequestrados, tidos como refém lá. Então, foi tenso, assim. Eu nem avisei minha família, só minha mulher sabia, minha mãe não sabia. Porque era uma tensão, né? Pousar em Israel... Você foi por aí, só para entender. Foi semana passada. Eu fiquei sabendo... Durante o podcast, na quinta-feira, veio o convite, falou topo ou não topa, tem que decidir agora. Não falei com ninguém, falei topo. E eu nem sabia se... A consequência de ir, na verdade. Mas falaram assim, tem uma segurança. Os caras falam, um avião que vai para Israel tem antimíssel e tal. Mas você fica meio com medo de pousar em Tel Aviv. Então, eu fiz um caminho de sábado. Sábado eu saí às 11 do sábado para chegar na segunda-feira à noite. Então, foram dois dias. Porque está com muito poucos voos para Israel e muito complicado. Então, eu fui para Frankfurt, de Frankfurt para Munique. Eu não consegui o voo de Munique. Voltei para Frankfurt. E aí, dali, eu fui para Israel. Você voltou de trem, de Munique para Frankfurt. É, tive que voltar de trem. Porque o espaço da conexão é muito pequeno. E como está com esse problema de terroristas e tal, eles colocam a empresa israelense fora do aeroporto. Então, era um terminal que você tinha que andar por fora. Você tem que sair do aeroporto. Não é que lá você faz uma conexão e vai para outro lugar. Você sai do aeroporto, vai em um lugar totalmente separado, com todo um esquema. Então, não deu tempo de chegar até lá, porque é outro lugar. Você fica totalmente perdido. Esse tanto de esquema já vai te dando mais tensão. Nossa, vai ficando tensão. E os caras não deixam entrar. E são três etapas de... Você documentou tudo isso? Documentei tudo. A gente vai fazer um vlogzinho de tudo lá. Qual que é a imagem mais chocante que você viu lá? Para mim, cara, que eu não estou acostumado. O duro é você acordar no meio da noite com a sirene ligando e o barulho de missão explodindo no ar. Isso para mim... É muito forte o barulho. Cara, é forte, mas é ao longe, mas é uma coisa que o coração dispara, né, cara? O pessoal lá está acostumado. Eu vi que lá o pessoal não fica tão tenso quanto eu fiquei. Mas, tipo, duas horas da manhã... Não, não, era mais cedo e tal. Eu acho que eu dormi cedo. Aí toca o alarme e aí você tem na sua cabeça o que você tem que fazer. Você tem que correr para o bunker. Estava no hotel, tinha um em cima e um embaixo. Mas sua cabeça trava, assim. Eu travei e aquele... Não sabia o que fazer. E o instinto seria ir correr para o bunker. Mas eu fui para a varanda para tentar filmar alguma coisa. E você vê lá os mísseis no céu e eles sendo atingidos. Você consegue ver bem. Não, você vê aquela coisa laranja. Até mandei um vídeo. Eu deixei o vídeo aí com o pessoal de vocês aí. É uma coisa impressionante. Tanto que o alarme parou e eu acabei não saindo do quarto que você fica travado mesmo, assim. Fica bem travado. E aí a gente falando com os sobreviventes, eles contando como foi a ação, que os caras foram lá. E saíram matando todo mundo, velho, criança. Algumas pessoas tinham arma em casa e aí podiam se defender, conseguiram se defender. Esses caras iam para outra casa. E como um cara me explicou lá, a maior parte do pessoal do kibbutz deixa a arma fora da casa. Tipo, eles têm um nome disso, casa mata, não sei. Que é para proteção lá. Mas, como os caras sabiam disso, eles esperavam, batiam na porta, faziam alguma coisa para a pessoa sair até o lugar para pegar a arma. E eles matavam nesse caminho que a pessoa ia pegar. O Filhela, essa viagem mudou a tua percepção em alguma coisa da guerra? Com certeza, com certeza. O quê? Cara, que o Hamas, ele não foi alguma coisa territorial, não foi alguma coisa, uma resposta. Foi simplesmente os caras foram lá para matar quantas pessoas eles quisessem degolar, queimar. Queimaram, depois de morto, queimavam uma família inteira. É uma coisa... O pessoal que teve lá na... Porque como eu cheguei atrasado, eu perdi o voo, eu não consegui na região sul, lá, onde tiveram os ataques. O pessoal vomitou, passou mal. Porque você vê ainda tudo lá, como ficou, né? Os tiros, o lugar onde o pessoal queimou as pessoas. É impressionante, assim. Que loucura. Quer falar, Maninho? Sim, queria saber como que você achou que era o sentimento das pessoas que estavam lá, né? Como que é... Como que está a moral dos israelenses nesse contexto? O pessoal está num momento... Estava num momento, quando você foi, ainda abatido pelo luto? Ou mais aguerrido numa coisa de precisamos reagir a isso? Qual que é o sentimento? Eu conversei com muita gente lá. Eu fui no centro lá de Tela Viva, onde está tendo muita manifestação. A principal reivindicação, assim, a gente tem a campanha para tudo lá. Traz eles de volta. Não vamos deixar ninguém para trás e tudo mais. Tem uma praça com o número de cadeiras das pessoas que estão sequestradas ainda. Tem uma mesa pronta para o Xabá, com o número de pessoas que estão sequestradas. O que eu vi, assim, as pessoas estão indo para o fronte. A gente voltou para o aeroporto com um motorista de táxi, que quando ele soube do Atax 7, ele tem arma no carro, ele pegou o táxi dele e foi para lá. Porque o filho dele morava lá. E o filho dele não precisa vir, ele foi para lá para proteger o filho dele. Então, o pessoal lá tem essa coisa do medo, mas, ao mesmo tempo, tem a coisa de a nossa família. Porque é muito próximo lá. Todo mundo tem um parente que está no fronte, ou tem um parente que foi morto, ou tem alguém que foi sequestrado. É muito próximo lá. Não é que nem aqui. A população toda de Israel é menor do que a de São Paulo, talvez. Não é que nem aqui. É pouca gente. Mariana Vazquez, coloca aquele vídeo do Vilela, direto de Israel, aqui. Vilela, a gente vai exibindo, enquanto você vai comentando os detalhes aí desse vídeo. Esse vídeo foi gravado pelo Vilela durante uma viagem na semana passada lá para Israel. É, esse daí é a visão lá da sacada de mísseis interceptando. Eu estava tão afoito que eu não consegui gravar. Quem gravou foi o André Last, aí gravou para mim. Porque, sinceramente, eu não achava meu celular, estava de cueca, não sabia como descer para o bunker. Eu fiquei em estado de choque. Imagino que o pessoal já lá está acostumado. Vilela, esses brilhos que aparecem, essas luzes, é o sistema do domo de ferro? Exatamente, exatamente. Está vindo o míssel e ele é interceptado. Eu visitei uma base aérea lá também, do exército. Claro que não pude filmar nada, mas você vê lá o equipamento que é usado para interceptar. É enorme, assim, onde é colocado e a parte de inteligência também é muito... Tem esse daí que é usado, parece que é 80% de acerto. E tem um novo agora que é 100% de acerto, que é uma tecnologia muito mais nova que eles mostraram para a gente lá também. Tem pergunta, né, o senhor? A minha pergunta é se você poderia contar para a gente alguma experiência que você ouviu de alguém lá. Ou de alguém que perdeu alguém, ou de alguém que tem alguém na guerra, né? Porque lá, ou alguém teve alguma vítima na família. Ou tem um filho que foi para onde. A gente falou com os refugiados lá. Eles não gostam de ser chamados de refugiados porque eles querem voltar ao lugar. Então, eles falam que é uma coisa temporária. Mas eu também mandei aí porque, só voltando a essa coisa dos mísseis, tem um aplicativo lá que fala onde pode cair os mísseis, né? Então, eu mandei também para o pessoal que você fica acompanhando pelo aplicativo as regiões onde está sendo atacado. E em Tel Aviv, eles falam que é um minuto e meio que você tem para se esconder, né? Perto da fronteira, são 15 segundos e lá é o tempo que eles calculam até se falhar o sistema de cair. A gente foi até o lugar onde estão os refugiados lá, que é tipo de um hotel, meio hotel fazenda, lá que fica as famílias. E a gente conversou com cinco delas, cinco dessas pessoas, né? Tinha um garoto, uma mulher. Eu acho que o mais interessante foi uma mulher que falou... Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Vilela, são 10 horas e 57 minutos. Para você que chegou agora na programação da Jovem Pan, a gente está com o Rogério Vilela, do Inteligência Limitada, contando um pouquinho como é que foi essa viagem que ele fez na semana passada para Israel, vendo de perto o conflito entre Israel e o Hamas. Então, essas cinco pessoas tiveram... Cada um contou o seu relato de como foi esse ataque ao kibbutz, lá perto da fronteira com Gaza, né? E o que me impressionou mais foi uma das mulheres falando assim, ela chorando, eu falo, cara, a gente é progressista, a gente é pro-Ramas, pro-Palestina, a gente sempre esteve do lado, então a gente não entende essa fúria toda, o pessoal chegar e matando. Então, assim, você vê que, principalmente nos kibbutz, é um pessoal mais à esquerda, um pessoal realmente preocupado com a causa da Palestina, e mesmo assim, eles não foram poupados, né? E olha, essas imagens que estão aparecendo agora na tela, são imagens ao vivo da faixa de Gaza, e a gente já pode ver uma quantidade gigantesca de fumaça no céu da faixa de Gaza, muitos bombardeios acontecendo nesse momento, imagens ao vivo, que a gente está retransmitindo o sinal das emissoras que estão ali cobrindo. Vejam só essas imagens e ouçam esses estrondos, é impressionante o nível de bombardeio que a gente vê nesse exato momento, ali na faixa de Gaza, em mais um dia da guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. E o que impressiona, né? A dificuldade, claro, dessa guerra, Vilela, eu acho que você pode ter visto isso pessoalmente, essa guerra é muito diferente de todas, porque não é uma guerra que estão disputando um território, né? É. Se você analisar, por exemplo, a guerra Rússia e Ucrânia, a gente vê claramente uma disputa territorial ali. Tem um objetivo claro, né? Aqui é o extermínio de um povo, né? É o extermínio de uma cultura, é um negócio muito mais sério, muito mais difícil de se lidar e tem um agravante. A região da faixa de Gaza é uma região muito complexa, difícil. Quantas milhões de pessoas vivem lá? Dois milhões. Duas, três? Três milhões de pessoas num verdadeiro cubículo, né? Ou seja, o que causa tudo muito mais difícil, tanto as ações humanitárias quanto as ações militares, é tudo muito difícil ali por conta desse território que é um retângulo ali, né? A faixa de Gaza. Dez por quarenta, mais ou menos. Dez por quarenta. É, dá um... Eu quero fazer uma pergunta, se você me permite. Você tem um filho de seis anos, né? Isso. Certamente uma coisa é a leitura que a gente faz desse conflito daqui do Brasil, né? A distância. E outra leitura depois que a gente tá lá. Como você que teve essa experiência incrível, marcante, tá lá. O que que mudou da tua leitura e o que que tu tá levando pra criação do teu filho em termos de... Da questão mesmo antropológica, de como é que a gente vive num mundo mais harmônico e tal. Eu queria que você me desse um panorama, assim, do que que mudou da tua visão até de vida, do que que tu vai passar pro teu filho. É, eu queria antes de falar também que, se fosse possível, eu gostaria também de ver o lado... Lá da faixa de Gaza, que realmente não dá pra entrar. Falei com pessoas que foram pra lá, mesmo antes desse conflito, já era complicado de passar lá. Você tinha que estar com alguém e mesmo assim, os riscos eram grandes. Então, espero que passe logo e também eu possa visitar Gaza pra saber essa dor dos palestinos, como que tá sendo. Em relação ao meu filho, foi isso daí. Eu vejo todo esse panorama mundial que tá se criando com guerras e pandemias. É claro que a gente fica preocupado, mas a gente tem que preparar ele pra ser forte, né? Pra saber diferenciar o mal do bem, a coisa certa da coisa errada. Eu fujo dessa polarização bem rasa que existe hoje em dia, né? Ah, você foi em Israel, então você é pró-Israel e contra a Palestina. Parece que tudo que você... Os caras rotulam. É, toda ação que você toma, toda pessoa que eu recebo no meu podcast, parece que eu tô tomando uma posição. Sendo que já foram palestinos, já foram judeus, foram católicos. Cara, eu recebo todo tipo de pessoas no meu podcast. Então, eu tento ensinar pro meu filho primeiro sair desse emborrecimento que tá tendo, não é só no Brasil, no mundo inteiro. Porque mesmo fora do Brasil, a gente sente essa polarização acontecendo. Vilela, eu vou pedir pra Mari encher tela com essa imagem. O próprio Vilela passou pra ela. Só pra você explicar, não esquece da galera que tá no rádio pra todo mundo conseguir entender como é que é esse mal. Isso é um aplicativo que você fica recebendo lá. Eu instalei, na época eu tava lá em Tel Aviv, que ele te mostra o local dos alvos dos mísseis que estão sendo lançados pelo Resbola e pelo Hamas. Então, você já fica esperto. Você vê lá em Tel Aviv, na região norte, na região sul. Então, é mais ou menos o lugar onde pode explodir se não foi interceptado pelo Iron Dome. Ou seja, tem um aplicativo pronto e todo mundo lá baixa justamente pra já se prevenir. Exatamente. Não é pouco, né? Olha só. É, você vê que é um ataque maciço. Nesse dia nem foi tanto, porque tem dia que o ataque é maior. Eu não sei também porque eles falam que tem mais ou menos um horário de ataque. Não sei se ele é melhor pro ataque, mas o começo da noite normalmente é quando acontece o ataque. Não sei se é coincidência ou eles usam esse horário. Mi, quer perguntar pro Vilela? Sim, bom, primeiro eu tô aqui escutando tudo e adorando as informações, porque é tão importante ter uma visão presencial. Uma coisa que a gente vê muito o exército de Israel postar é sobre as tentativas de levar combustível pros hospitais de Gaza e acabam sendo sabotados pelo Hamas. E eu sei que o sistema hospitalar de Israel também trata palestinos e muita gente que vem tanto da Cisjordânia quanto de Gaza são tratados em Israel e depois dos ataques ali do 7 de outubro, eles atenderam inclusive os terroristas que foram pegos e estavam feridos. E teve até toda uma discussão ética sobre se tem que priorizar a vida deles ou não, dada a circunstância, né? Então foram semanas falando sobre esse assunto e no final estão sendo tratados como todos os cidadãos israelenses estão sendo tratados na ordem que a medicina obriga. Eu queria saber, Vilela, se eles chegaram a mostrar alguma coisa disso pra vocês, se tentaram mostrar esse lado também, porque o que eu entendo é que eles estão tentando trazer informações não só do atentado, né, do 7 de outubro, mas também o que que Israel tá fazendo e todo esse planejamento aí de Israel nessa entrada de Gaza. Então eu queria saber se eles deram um pouco de visão desse lado aí de Israel. É, eu não cheguei a visitar hospitais, a gente visitou o lugar onde estão recolhendo os mantimentos e brinquedos e tudo mais pros refugiados, mas eles falaram sobre isso, mas a gente não chegou, porque eram dois dias só de visita, então foi uma coisa meio corrida, mas eu não cheguei aí em hospital, não. Agora, você é um cara de diálogo, né, Vilela? Totalmente. Quem conhece teu podcast sabe disso, você recebe gente de esquerda, de direita, de centro, religiões as mais diversas possíveis. Essa semana, por exemplo, só pra ter uma ideia, tá o Augusto Nunes, num dia, o Calejão que já esteve aqui e o Demorim outro, pra você ver que são espectros diferentes. Isso do ponto de vista político, mas até a diversidade fora da política também. Então, mas eu queria entender, assim, num momento como esse, em que a gente vê o ódio sendo propagado, né, o ódio tá muito forte, principalmente vindo de apoiadores aí do grupo terrorista Hamas, essa coisa de, de todas as formas, querer colocar Israel como se fosse um Estado assassino. Não, estão colocando até como se não tivesse acontecido, ou que se fosse, estão exagerando o número de mortes. O 7 de outubro tinha sido promovido pelo Exército. É, mas tem umas triunfas assim, absurdas. Mas eu quero entender de você, como é que você acha que a gente pode construir esse diálogo num momento desse? Eu acho que esse programa, o meu programa tem esse papel, né, de mostrar que dá pra conversar com todo mundo, e que quando você, principalmente no meu programa, no meu podcast, quando você conversa duas horas com uma pessoa, você consegue entender todo o pensamento dele e não fica restrito a um tweet, ou a uma manchete, um lead, você tá vendo essa pessoa desenvolver a ideia, saber porque que ela pensa daquela forma, no que ela acredita, ver um lado humano dela, ela fala da infância dela, ela fala da relação com o pai, relação com o filho, e aí você humaniza essa pessoa, porque o que acontece nas redes sociais é, eu desumanizo alguém pra daí poder destruir essa pessoa, poder tirar toda a forma dela poder viver. Eu não considero aquela pessoa um ser humano, ela tem que ser destruída. Isso é ruim, porque se você enxergar naquela outra pessoa, por mais que ela pense diferente, por mais que ela tenha falado um absurdo dentro do que você acha, se você entender que ela é um pai de família, ela pode estar passando um momento de dificuldade, ela pode estar sendo oprimida por alguém também, aí você vai pelo menos falar, peraí, deixa eu ver o que ele realmente quis dizer, ou o que ela realmente quis dizer. E as pessoas não têm essa paciência hoje em dia, elas vão lá no teclado e simplesmente odeiam e xingam e rotuam. Então, a maioria do povo brasileiro não é aquela galera que vai no teclado e começa... Não é, graças a Deus não é. E eu percebi isso pelo meu programa, entendeu? Vilela, eu não gosto dessa pessoa, mas eu vou assistir porque você está levando, então eu já acho isso legal. Se eu estou levando lá, a pessoa se propõe a pelo menos ouvir aquela pessoa que ele não concorda, ou pessoas que mudaram realmente de opinião depois de assistir um programa. Mano, a sociedade israelense também estava passando por um momento de polarização antes do... Ela existe ainda, você sente isso daí lá, mas meio que foi... Está um tempo, eles estavam... Tá bom, tem essa polarização, tem essa divisão, mas vamos... Tem prioridades com os reféns e tudo mais, mas você vê protestos, nas ruas tem protestos contra o primeiro-ministro. Tem tudo isso acontecendo, mas não tiram o foco de tragam eles de volta, entendeu? Isso é a principal prioridade. Ô, Vilela, a gente tem visto aqui muita gente que a gente entrevista falando sobre um sentimento de voluntariado lá. É absurdo isso. Uma coisa de eles se unirem, ajuda quem não está sem casa, e leva comida para soldado e tal. Você viu isso lá? É, é um absurdo, cara. Você vê lá, parece que é uma grande família mesmo. Está todo mundo se ajudando, todo mundo preocupado. Porque é isso que eu falei lá. Lá, as relações familiares são muito... São muito assim, todo mundo tem alguém que está no exército, todo mundo tem alguém que está no front, todo mundo tem alguém... É muito próximo. É muito próximo lá, entendeu? Então, assim, todo mundo foi afetado de alguma forma. Todo mundo conhece alguém que foi afetado. Eu estive ali em Israel, visitei, tive a oportunidade de visitar a faixa de Gaza, que eu tive com o pessoal da embaixada, então a gente conseguiu ir para a região da faixa de Gaza. E já me assustou muito, inclusive em Tel Aviv, que você via já alguns prédios ali que tinham alguns resquícios de conflitos. Mesmo eu indo numa época onde a paz estava consolidada. Agora, isso deve ter mudado. Você deve ter visto lá coisas bem piores do que eu vi, inclusive alguns prédios destruídos por foguetes que o domo não conseguiu segurar e tal. Como é que é isso? Qual a sensação? Na época eu me lembro que eu fiquei muito chocada com aquilo. Tem quatro anos. Eu fui agora em fevereiro a turismo e voltei agora. E nesse espaço de meses eu já vi uma diferença absurda no clima. Mesmo quando eu fui, algumas pessoas falaram assim, pode parecer que não, mas Rael está em guerra. É uma guerra constante. Ela não está em guerra agora. Ela sempre esteve em guerra, porque ela é uma ameaça constante. Mas agora, o clima quando você anda nas ruas, a conversa, o clima no país é tenso. Desde o aeroporto até... E a energia também, né? É assim, eu sentia uma energia muito pesada daquela coisa que a gente, como brasileiro, não vivencia aqui. Você deve ter passado por isso também, né? Com certeza, porque quando eu fui para lá, andando por Jerusalém, andei duas horas da manhã e todo mundo falou, Cara, é um dos lugares mais seguros do mundo, não sei o que. E você sentia essa segurança realmente. E agora essa segurança meio que se foi, né? Não sei se porque eu cheguei já lá preocupado, mas você fica com isso. Você não vai sair à noite, você não vai... Qualquer barulhinho, você acorda, entendeu? Como é que dorme, né? É, como é que dorme. Depois que teve esse alarme, eu não consegui dormir mais. E meu voo saía às seis da manhã e eu não consegui dormir mais. Porque cada barulho de uma moto explodindo, aquele barulho de não sei o que, você já fica meio em alerta. Quando descarga, você já acha que é uma bomba. Escuta, me conta mais dessa tua viagem, porque foi uma viagem sensacional. A gente acompanhou nas redes sociais. Você está preparando agora uma espécie de documentário, é isso? É, segunda-feira que vem o André vai lá e a gente vai mostrar todas as imagens que a gente colheu, porque filmamos tudo lá nos kibbutz atacados, tem depoimentos que a gente gravou com as vítimas e tudo. Tudo vai estar na segunda-feira e um programa especial, tipo num vlog também, que está sendo editado. E foi legal porque sobre a guerra, desde o começo, estou levando especialistas em geopolítica, rabinos, levei o pessoal pró-Palestina, pró-Israel. Então, assim, foram feitos debates, programas sociais e isso a gente continua no decorrer do que está acontecendo. Eu pedi para perguntar justamente isso, porque eu estou acompanhando lá muitos convidados que têm ido para falar exatamente sobre a guerra. E, aparentemente, a grande parte da população não sabia exatamente do contexto desse conflito. Todo mundo achava uma guerra religiosa, de terra e tal. E é importante que, de todos os males, pelo menos a população está sendo informada. Eu queria saber, Vilela, de alguém que você tenha levado e que tenha te surpreendido com informações, alguma coisa legal que você tenha ouvido lá. Eu, por exemplo, assisti a do Rina, que estava lá, o apóstolo Rina, que ele fala de uma visão desse conflito do ponto de vista bíblico, que eles são. Nossa, muito legal. Então, assim, tem, claro, a visão judaica. Ele conta desde Abraão até hoje, né? Isso, isso. Então, eu, pelo menos, achei esse episódio lá demais, mas desses outros tantos que você tem levado lá. Deixa eu só receber quem está no rádio, para todo mundo ficar na mesma página. Nesse momento, a gente chegou e você que está no rádio nos ouvindo, são 11 horas e 23 minutos. A gente está recebendo aqui o Rogério Vilela e o Nelsinho pediu para que ele pudesse relatar um episódio específico do Inteligência, né? Que rolou nas últimas semanas em relação a ele. E tantos outros, porque ele está levando gente de todos os espectros. É, exatamente. Mesmo quando o assunto é a guerra de Israel Hamas, a gente acaba abordando. Como você falou, o Rina, que é um pastor, ele faz uma linha do tempo bíblico de Abraão até hoje sobre aquela região, né? Sim. Sobre aquela região que o povo judeu está. Então, assim, é muito rico a gente escutar várias vertentes, várias ideias sobre isso, né? Eu acho que um debate muito legal que aconteceu lá entre o Tiago e o André Lasti, um falando sobre a Palestina, outro sobre o lado de Israel e Hamas no meio de tudo isso. Foi muito, muito, muito legal. E o que eu fico feliz é o seguinte, as pessoas falam, ah, o brasileiro não gosta de coisa muito cultural, coisa muito profunda. E a gente faz debates, programas muito profundos, de duas, três, quatro horas. E a gente tem milhões de visualizações. Esse debate tem um milhão e quinhentas visualizações. Tem um programa sobre a guerra com especialistas, batendo dois milhões. Então, assim, as pessoas querem saber, as pessoas estão afim de saber. E num programa onde você tem tanto tempo, assim, para debater, as coisas ficam mais fáceis. Porque você mostra mapa, mostra movimentação de exército, mostra a parte política, a parte religiosa, tudo... O Vilela, dessas conversas todas que você já promoveu, você consegue enxergar algum caminho para a solução dessa história? A gente falou muito sobre isso. Eu tenho muita curiosidade, assim, de entender, tudo bem, as pessoas, elas têm as suas opiniões. Mas é necessário, uma hora, principalmente num conflito como esse, a gente deixar as opiniões um pouco de lado e tentar achar algum tipo de consenso. Eu, na minha cabeça, parto de um único consenso possível, que seria o direito da existência de dois estados. Exato. E não de um estado. Nada que passe fora disso vai ter alguma possibilidade de ser aplicado. Tem que os dois povos existirem, os dois terem direito a território. Quando um lado fala que o outro não deve existir, é óbvio que isso não vai rolar, vai continuar a guerra. E o que eu, se eu pudesse resumir tudo o que foi dito lá, o que eu percebi é que uma solução só passa numa mesa de negociação com vários países envolvidos, inclusive o Brasil, entendeu? São países que têm uma boa relação com os dois lados, alguns países que possam ajudar nessa mediação. Porque, realmente, e outra coisa que estão me falando, não é uma coisa que vai ser resolvida em meses, entendeu? Esse conflito vai se arrastar aí durante um bom tempo. Que é o que preocupa, né, Elay? Exatamente, porque no início dos conflitos você tinha ali uma média de 200 a 400 caminhões de ajuda humanitária entrando na faixa de Gaza para atender a população com água, alimentação. E hoje esse número é menos de 100 caminhões. Então, a tendência é que essa população acabe morrendo, de fato, morrendo ou acabando. Então, assim, se a gente demorar muito tempo, a chance da gente não ter ali a população palestina é muito grande. Eles já não têm água potável, inclusive o pessoal que está voltando para o Brasil, só para vocês saberem, eles vão ficar alguns dias dentro de alojamentos da FAB, porque eles vão ter que passar por todo um tratamento médico, de nutricionista, porque eles não estavam tendo água potável, eles não estavam tendo acesso a frutas, a verduras, a água potável, tudo que um ser humano precisa para viver. A gente tem que fazer um surto de diarreia. Exatamente, sarna, né? Falta de anestesia. Eles vão ter que passar por vacinação, por apoio psicológico, isso tudo vai ser feito aqui no Brasil. E a população que está lá, além de não ter tudo isso que a gente está falando, cada vez vai piorar, porque se a quantidade de caminhões que faziam a ajuda humanitária passaram para quase um quarto, essa população vai morrer de fome, vai morrer doente e, infelizmente, as baixas serão grandes se a gente não tiver, de fato, um extermínio dessa população. Mi, você tem pergunta? Tem várias. A pergunta, na verdade, eu queria trazer um pouquinho do... eu tenho acompanhado também o podcast e os vídeos e acho super interessante o trabalho que faz. E uma das coisas que a gente vê muito nesses debates sobre, né, Palestina, Israel, enfim, é essa polarização e, às vezes, o uso de que a gente fala aqui nos Estados Unidos de buzzwords, né, que são palavras que são palavras que às vezes viram, assim, né, como fala Israel, Estado de genocida, Israel, Estado terrorista, essas coisas todas. E eu acho que uma das palavras que a gente vê muito que foi sequestrada, de certa forma, o significado dela é o sionismo. E muita gente que acaba defendendo o Hamas ou defendendo a Palestina, não, vamos combinar, né, a grande parte da população judaica é a favor de um Estado palestino, eles usam o sionismo quase que como uma palavra feia e eu queria saber se tem essa conversa também nesse trabalho que tu tem feito de entrevistas com os dois lados e debates sobre esse papel do uso dessas palavras diferentes e como isso afeta na forma que as pessoas estão lidando com essas informações, porque, querendo ou não, essas coisas, elas acabam polarizando ainda mais as discussões e a gente vê esse aumento de antissemitismo, essa agressividade entre pessoas, como é que tu vê esse uso dessas buzzwords? É, eu tenho uma forma de conduzir o papo, até o nome inteligência limitada eu coloquei por causa disso, para me possibilitar fazer perguntas bem básicas e as pessoas falarem, pô, mas você está perguntando básico? Então, às vezes, eu, mesmo sabendo o significado, eu faço questão que as pessoas expliquem o que é antissemitismo, o que é apartheid, que também tem sido usado bastante, genocídio e tudo mais, para essas palavras simplesmente não esvaziarem o significado e serem repetidas sem ninguém entender o porquê. Principalmente nos debates, essas palavras foram muito usadas e foram muito explicadas pelos dois lados, né? Então, eu faço questão de sempre que aparecem essas palavras que as pessoas expliquem. É genocídio? Não é. Se não é, por quê? Quem acha que é genocídio, por quê? Então, se vocês assistirem, principalmente, o último debate do Last e do Tiago, foi discutido se era um genocídio, se era um extermínio, se há um apartheid acontecendo naquela região e o que é antissemitismo, né? O sionismo também foi discutido. Todas essas palavras, eu acho que elas carecem de dar um contexto, né? E uma explicação que demora um pouco mais do que um minuto ou 30 segundos, que é o que acontece normalmente nas redes sociais, né? Então, isso daí é uma preocupação minha, assim. Vila Lala, quantas noites você ficou lá em Israel? Então, teve problema porque eu passei dois dias viajando e dei avião, né? Por causa desse problema. Mas quantas você dormiu ali? Eu dormi duas noites. Duas noites. Eu queria que você pudesse contar como é que é uma noite no meio de uma guerra. Ah, eu nunca tive... Você dorme mais ou menos que horas? Quantas vezes você acordou no meio disso? Então, eu tive esse problema de acordar e não conseguir dormir. A primeira noite eu dormi mais tranquilo porque não teve nada e a segunda teve esse alarme, esse barulho de explosões. Eu não consegui mais dormir porque você fica atento, né? Isso foi mais ou menos que horas? Na madrugada, né? Então, não foi na madrugada porque como a gente ficou o dia inteiro, eu fui dormir cedo. Então, eu acho que umas 10, 11 horas aconteceu isso. Não, não. Foi mais tarde. Uma da manhã, vai? É, uma da manhã aconteceu e eu não consegui mais dormir. Aí você ficou da uma da manhã... É, direto. Acordar. Pensão. Quando voltou para o Brasil, você dormiu tranquilo? Não, no voo já. Eu entrei no avião e capô, não vi nada. Eu fiquei tenso na saída do aeroporto de Tel Aviv. Quando eu saí de Israel, eu falei, pronto, agora eu posso dormir. Capotei. Depois o avião de Roma até São Paulo também, dormi praticamente tudo. Todo atraso. Todo atraso eu tirei no voo, cara. E é difícil essa programação de voos, né? Para você se adequar. Não, muito complicado. Porque o avião estava fechando. Tanto que foi isso, né? A Frankfurt, Munique, Munique conseguiu um voo. Aí não dava tempo por causa da... Era muito pouco tempo de... Entre um e outro, perdi. Aí fui de trem, voltei para Frankfurt e peguei um voo no outro dia, de manhãzinha, para Israel. Foram mais brasileiros que você. Não, eu fui sozinho. Sozinho. Só tinha eu lá. Mi, tem mais pergunta? Sim, Vilela, outra dúvida que eu tinha para fazer, como tu estava recentemente em Israel, é eu... Quem aqui já foi para Israel deve saber que a gente sempre vê uma presença, assim, do exército nas cidades, até por questão de segurança, né? Entrada de shopping, a gente tem que passar por raio-x, qualquer coisa que... A gente sempre vê uma presença de pessoas altamente armadas que eu acho, pelo menos para mim, nunca me deu a impressão de estar sendo ameaçada por eles. Ao contrário, sempre me senti muito segura de ver a presença do exército por todos os lugares da rua. E como você acabou de ir durante o verão passado e agora voltou, notou alguma diferença aí na presença do exército nas próprias ruas de Israel? Porque existe aquele medo, né, de que tenham os terroristas infiltrados que acabaram entrando no território israelense, assim como a possibilidade da população, né, da Cisjordânia também, que entra e sai para trabalhar em Israel, de alguma forma está envolvida. Então, eu queria saber como é que tu vê, como é que tu viu essa presença do exército e da polícia israelense por todos os lados. É, você vê pessoal armado para tudo quanto é lado, né. Na primeira viagem que eu fiz, eu nem preciei muita atenção nisso, era uma coisa mais pontual, mas agora em restaurante, na rua, em estação de ônibus, de trem, você vê muita coisa. Outra coisa também, Paulo, que eu percebi muito diferente foi o aeroporto de Tel Aviv também. Pô, lá é um lugar que é muito turístico, né. Então, era uma loucura quando a gente chegou e quando a gente saiu, o aeroporto abarrotado e você vai agora, ele é vazio. Só tem uma empresa atuando lá, que é a própria El Al, né, El Al de Israel. Então, assim, aeroporto muito vazio, muito deserto e nas ruas é isso que ela falou. Tem policiais e pessoal do exército para tudo quanto é lado e todo mundo com fuzil, uma coisa que... O Vilela e o comércio lá, o que você viu? Tá normal, tá normal. Ô, Vilela, e aí você foi sem falar para a mãe, né? Foi. E aí, chegou, contou como é que foi. Não, ela descobriu, ela descobriu porque eu falo assim, tô pegando avião, tô indo não sei qual, cheguei em Frankfurt. Ela falou, ai filho, tá indo para onde? Meu Deus. Tá indo para, é, quer saber, tá indo para a Europa, né, tá indo para a Espanha, para algum lugar, tô indo pra Israel, só que eu já tava lá quando ela viu. Aí, é aquela coisa de mãe, né? Eu. Comandando aquelas coisinhas de mensagem de Jesus. Aí você não dormiu lá e nem ela. Nem ela, nem ela. Quando eu cheguei, deu um alívio nela, absurdo. Imagino. E ela provavelmente... Você pretende escrever um livro ou não? Sobre isso, não. Mas todas as minhas experiências, eu tô lançando um livro agora, em dezembro, né, que eu fiz o crowdfunding ano passado, é claro que tudo isso acaba influindo, né? Ele vai estar aí no meu próximo livro, mas é um livro de ficção, alguma coisa dessa experiência, com certeza. Sem dúvida. Mais perguntas, Elaine? Deixa eu agradecer a todos que nos acompanharam através do rádio. Muito obrigado pela sua companhia. A gente vai ficando por aqui e amanhã, terça-feira, estaremos de volta. Essa é a Jovem Pan Jornalismo Independente. E pra você que tá na televisão, ainda tem mais um tempinho, certo, Nelsinho? Que mais, Miriam Spritzer? Você tem, acho que são 178 perguntas, né? Eu tenho muitas perguntas. Desde enquanto, duas. Não, então, mas é uma... Eu tive uma experiência em Israel que eu até tenho muita dúvida pra saber como é que foi a do Vilela. Porque eu tava num hotel há muitos anos atrás e deu um alerta. Eu nunca tive um alerta de bomba nas vezes que eu tava em Israel. E deu um alerta e ficava falando em hebraico. E o meu hebraico é zero. Então, assim, eu não conseguia entender o que que tava acontecendo. E entrei em pânico e eu olhava, assim, por todos os lados. A galera super tranquila. E aquele alerta lá bombando. Aí, o que que eu fiz? Eu me vesti com calma. Eu tava em Tel Aviv. Peguei meu passaporte. E aí, eu fui pra fora do hotel que eu tava e vi que as pessoas estavam indo pra fora. Mas, calmamente. E depois eu descobri que era um alerta de incêndio. Então, eu já entrei em pânico porque eu imaginei que eu tinha que ir pra um bunker. E eu queria saber, assim, tu que de fato viveu isso. Porque a gente não consegue raciocinar no momento que toca um alarme. E ainda mais no momento aí de guerra. Que a gente sabe que, de fato, estão sendo lançados os mísseis. Então, como é que foi essa experiência pra ti? Eu achei tão engraçado que tu comentou que tu tava ali de cueca e tal. E vi o André Laje se mexendo. Então, tem que ir. É, então, eu tive essa experiência na Turquia. Tocou também o alarme no prédio e era incêndio. E aí, eu vi todo mundo saindo do prédio. Peguei eu, meu filho e minha mulher. E, putz, eu lembro que eu peguei o passaporte e o computador só. E fomos lá pra fora. E dessa vez, como eu tava sozinho, o André, eu nem fiquei sabendo. Depois eu fiquei sabendo que ele foi pro bunker e tal. Ah, era só você ser subido, não sei quantos andares. Tinha um em cima e um embaixo. Só que eu fiquei... Aquele negócio, você fala, eu me visto, vou na varanda. É muito forte você ir na varanda pra ver o que tá acontecendo. Porque você tá escutando explosão e você quer ver... Pelado ainda? De cueca, de cueca. Não tava pelado. Semi-pelado. Senão, o pessoal, olha o míssel lá na varanda. Fui semi-pelado na varanda lá e aí eu vi, fiquei paralisado. E aí comecei também a ir atrás do passaporte, comecei a colocar calça e aí parou o alarme. Eu falei, e aí, vou ou não vou? Depois eu descobri que, mesmo depois que o alarme para, você ainda tem que ir. Mas eu fiquei no quarto, fiquei esperando pra ver o que... Homem, se somos nós mulheres, né, Miri? A gente já ia dormir com uma roupa pra fugir e com passaporte. Sutiã, né? Passaporte entre os dentes, né? Exato, no sutiã. Agora o homem é assim, né? Dorme de cueca, não sabe onde botou o passaporte. Não, tava perdido. Deixa eu agradecer aqui o nosso querido Rogério Vilar. Obrigado demais. Obrigado, Rogério. Muito legal. Um abração pra você e, ó, tamo lá no Inteligência Sempre, hein? Fechou, fechou. Valeu.